Fala galerinha do YouTube, fala galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né gente, estamos aí novamente para falar do novo Bitcoin. E olha só gente, eu não sei se você acredita, se você não acredita, porque você tem o livre arbítrio de escolher acreditar ou não acreditar, não estou aqui para te obrigar a acreditar em nada. Estou aqui para compartilhar um pensamento e compartilhar com vocês que eu acredito que sim, possa existir um novo Bitcoin. É claro gente, que não será tão fácil isso acontecer, uma vez que o Bitcoin foi o primeiro, foi o pioneiro ali, tendo facilidades em relação ao mercado de hoje. Você vê aí que o Bitcoin já tem muito tempo no mercado, uma capitalização de mercado gigantesca, adoções institucionais. Isso faz se tornar cada vez mais difícil o caminho para chegar lá, mas sim, acho totalmente possível. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ganhando dinheiro da forma que nós conseguimos, que é com a valorização dessas criptomoedas. E com essa criptomoeda que sim, é chamada de novo Bitcoin, uma vez que ela é derivada do Bitcoin, mas com melhorias. Uma das melhorias é que o seu halving ali é anual e ela tem queimas sucessivas. Mas olha só gente, fiz ali para você um vídeo a respeito dessa criptomoeda ali alguns dias atrás e você percebe que logo após isso, essa criptomoeda bateu um pico fazendo com que ela chegasse em uma valorização de 40%. Isso mesmo, saindo de 0,062% para bater 0,087, batendo 40,32% de valorização. Gente, BitGestel no meu ponto de vista é uma criptomoeda que tem ali uma grande chance, tem grande chance ali de crescimento. Porque ela tem ali uma tecnologia embarcada muito grande e eu vou falar uma coisa para vocês. Olha o Market Cap de BitGestel, 1.280.000, isso mesmo, 1.280.000 dólares. Nas últimas 24 horas ela teve um volume de negociações muito baixo, de 5.370.000. Lembra muito daquelas criptomoedas que passaram anos ali esquecidas, adormecidas e que do nada dispararam. É gente, não é brincadeira não viu, porque olha só gente, levando em consideração que essa criptomoeda hoje custa 7 centavos de dólar. Ela tem o mesmo supply do Bitcoin, só que ela queima ali né, digamos sucessivamente. Tem um halve anual, uma criptomoeda como essa ali, tendo ali as mesmas características e melhorias, digamos ali, tendo a possibilidade de ser utilizada como uma moeda mesmo ali de fato, pode chegar muito longe. E olha só gente, a sua comunidade vem aumentando cada vez mais. A todo momento você vê que as pessoas procuram ali né, a nossa querida BitGestel. Muitas pessoas ali compram ali, digamos ali 1 dólar, 50 centavos, 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares né, acreditando que essa criptomoeda possa chegar muito longe. É por isso que eu falo pra vocês gente, olha só, não tenho certeza de nada, não tenho como garantir nada pra vocês. O que que eu faço? Olha só, como investidor e muitas vezes ali como apostador né, eu vou ali comprando ali 1 dólar, vou comprando 2 dólares, 10 dólares e vou colocando na carteira. Mas olha só, já fiz compra gente, quando essa criptomoeda estava em 2 centavos de dólar e depois disso ela chegou a fazer uma valorização gigantesca né, indo bater ali nada mais nada menos do que 33 centavos de dólar. Olha só gente, eu vou mostrar pra vocês, se você tem ali né gente, uma criptomoeda que estava em 0,02 né, centavos de dólar e foi bater ali 33 centavos de dólar, você tem uma valorização de 1.550%. Então por isso que sempre estou de olho nessa criptomoeda, porque ela traz valorização de uma hora pra outra. Ela esses dias gente, pra você que não está acompanhando, se você pegar ali o último mês né, ela chegou a fazer ali né, um fundo conforme você pode observar na casa de 4 centavos de dólar e depois ali você vê que logo depois ela foi bater 0,085. Gente, é uma criptomoeda ali que pega muita gente de surpresa. O que eu acredito gente, é o seguinte, que ela ainda não foi listada em uma corretora de criptomoedas, porque vocês sabem que um projeto precisa ter bastante volume de negociações, precisa ter uma comunidade forte e ela está se estruturando. Já teve sim uma listagem no passado, mas vocês sabem que as corretoras de criptomoedas ali às vezes tem alguns critérios né, às vezes mesmo até regulamentação. Vocês viram aí que a OCAI né, é uma criptomoeda ali que foi deslistada ali da Binance por conta ali de alguns procedimentos ali regulatórios. Então não podemos falar que é, porque é uma criptomoeda que não vale a pena. Então quando você observa um crescimento né, de uma criptomoeda aí como a Bitgesel, que vem sim gente, trazendo a possibilidade de ser um novo Bitcoin, você tem que ficar de olho, ainda mais porque o investimento pode ser baixíssimo gente. Você compra, já pensou uma criptomoeda aí dessa de 7 centavos, que tem uma capitalização de mercado ali de apenas 1 milhão 280 mil. Já pensou essa criptomoeda, bate ali 1 bilhão 280 mil gente, não é brincadeira não. Já pensou mil vezes né, mil vezes de valorização, é muita coisa. Então vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente acreditando nessa criptomoeda, tem muita gente ali realmente investindo e acreditando que esse é um dos projetos ali que podem dar muito certo no futuro. Isso aqui gente, é algo para o longo prazo, do meu ponto de vista tá. Falando sinceramente com vocês aí, algo para o longo prazo, é algo que você não vai pegar e vender tudo para colocar em um projeto como esse. É uma criptomoeda que se tem chance gente, de ser chamada de novo Bitcoin, você não precisa investir milhões né, porque no passado, aquelas pessoas que compraram ali né, poucos Bitcoins ou até ganharam de graça ali Bitcoins, se tornaram milionários com um investimento baixíssimo. Agora vou falar uma coisa para vocês, mesmo que ela nunca venha a chegar ao valor do Bitcoin né gente, essa casa Bitcoin, mas que um dia já pensou, ela chega a bater ali mil dólares, para mim, já seria uma valorização gigantesca. A minha parte que é falar sobre a BitGestel e ajudar essa comunidade a crescer, sempre estarei ali fazendo e vou ficar de olho ali no crescimento dessa criptomoeda. Então hoje, essa é uma criptomoeda barata gente, sim, uma criptomoeda barata, que com menos de um real você compra essa criptomoeda e tem a chance de pegar uma valorização gigantesca. O que vai fazer ali de diferença um real ali nas suas finanças. Eu acredito né gente, que um real não vai fazer diferença nenhuma ali se você perder né, porque é igual eu falei para vocês né, se é uma criptomoeda chamada de novo Bitcoin e custa hoje sete centavos, eu compro um real né, eu não vou chegar e vou colocar ali cem mil dólares, porque eu levo em consideração ali né, também o volume de negociações, a liquidez e vou fazer nas minhas compras. E olha só gente, se observa ali né, que o par mais negociado ali é o par WBGL barra USDT né, que é o Rapid, você vai comprar ela lá na PancakeSwap. Aqui você tem né gente, o número do contrato, está dentro da página da CoinMarketCap e todas as informações necessárias. Mas é aquele negócio, WBGL está mostrando que pode chegar muito longe. Vou deixar todas as informações para vocês aí na descrição desse vídeo. E bora ver aonde vai chegar né gente, porque esse projeto aqui merece sim chegar a patamares bem altos. É, não é brincadeira não, eu te avisei. E desde aquele vídeo ali você vê que ela aumentou ali 40% quando chegou nesse topo de círculo. Bora para cima, bora ver o que vai dar. Pois é gente, BitGestel, novo Bitcoin. Criptomoedas hoje já podem observar ali né, uma criptomoeda com uma força gigantesca derivada do Bitcoin com oportunidades de crescimento. Coloca aí nos comentários o que você acha, você acredita? Eu acredito, agora eu quero saber de você, qual é o seu ponto de vista. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.